Lança-se as mãos no barro Com todo cuidado e atenção Maquinando em sua mente A mais terrível invenção Imagens sendo cultuadas Pessoas iludidas sendo enganadas Por aquilo que tem olhos mas não vê Pernas perfeitas, mas não pode andar Nariz, mas não pode cheirar E o que as imagens podem fazer? Se está enfermo elas não podem curar você Nenhuma imagem morreria por você Porque nela não existem vida Mas somente Jesus padeceu por nós Sarando nossas feridas Tudo irracional Contuar imagens é um ponto irracional Tudo irracional Consigo na cruz levou nossa dor e sofrimento E em muitas nações vivi no esquecimento Vou te falar do fundo do coração Imagem alguma lhe trará salvação Tendendo mais não pode te escolher Ouvidos perfeitos mais não ouvi você Não move uma mão para enxugar suas lágrimas Não libertam o cativo nem a mente atormentada Te prendendo na obsessão da idolatria Ser um sujeito adorá-la todos os dias Estão morta diante do todo poderoso Quando chegar o fim ele será rigoroso Julgado será todo que usa sua fé em vão Cultuar imagens te levará a condenação Culto irracional Cultuar imagens é um culto irracional Culto irracional Culto irracional Cultuar imagens é um culto irracional Culto irracional Culto irracional Cultuar imagens é um 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 culto irracional